Olha aí pessoal, vou mostrar pra vocês agora como é que vai fazer ajuste flex no Tigo 2, ano 2018, tá? O software aqui é o Jagsone Pro, a gente tá usando o Fink Jag 1, mas vale pro Fink Jag 2 também, beleza? Ó, fazendo ajuste flex, hein pessoal? Diagnóstico local, tá? Vamos aqui, ó, cola a tela do lado, até a gente chegar na China, chinês, certo? Chinês, Sherry, confirma. Vou fazer aí comunicação, beleza, olha aí, caiu na tela, nós vamos procurar aqui, ó, Tigo 2, ó, Tigo 2, Tigo 2 Plus, tá? Esperar ele puxar o chassi, ó, Tigo 2, EMS, opção CN5 aqui, beleza? Olha aí, primeiro passo, ler, né, vamos traduzir aqui, ó, traduziu, ler código de falha, certo? Currente quer dizer reais, ó, não tem DTC, vamos voltar aqui, tá? Vou mostrar pra vocês aqui, onde é o ajuste flex, tá? Ó, tá aqui, ó, flex, fuel, AF, value, tá? Confirme, ó, tá dando 13, ó, tá? 13 a gente sabe que é gasolina pura, certo? Então a gente sabe que esse carro tá na gasolina. Pra fazer o teste, o ajuste flex tá aqui, ó, tá dentro de atuação de teste. Ó, vamos entrar aqui, ó, vamos subir a tela, ó, subindo a tela, tá aqui, ó, force gasolina AF, ó, vou traduzir aqui, tá bom? Que no caso seria forçamento de ajuste flex. E aqui do lado tem o etanol, certo? Ó, ó lá, ó, forçar gasolina AF para uma viagem, forçar etanol AF para uma viagem. Então, se você quiser, né, esse carro tá na gasolina, fez o, deu aqui, ok, ok, ó, ele já vai te dar um valor aqui, ó, você coloca start, certo? Ó, sucefuli, operação. Então, o que acontece? Só de fazer isso, você já fez o seu ajuste flex. Vamos retornar, retornar, mandar partida nele, ó, dados a vivo. Ó, flex, fuel, ajuste flex, 13.20, tá bom? Álcool, ele vai ficar com 9, certo? Gasolina, 13, é isso aí. Sherry, caô a Sherry Tigo 2, mais um vídeo pronto aí, valeu!